E aí pessoal, tá gostando dos vídeos? Agora nós vamos para a terceira parte das perguntas, caso você não tenha visto o primeiro e o segundo vídeo, é só você voltar, tá certo? Que você vai encontrar aqui o vídeo, e aí a gente continua agora com as novas perguntas, beleza? Bom, outra pergunta do Jorge Luiz, ô senhor, qual garantia? O Jorge Luiz vai ganhar um prêmio especial, porque o trabalho que ele teve, merece. Eu acho que ele virou a noite, viu? Puts, eu quero até conhecer um dia desse. Vamos ter oportunidade, eu pedi para ele vir aqui, ele tá passando algumas dificuldades aí, deu uma orientação bem legal para ele, tá conseguindo se levantar. Legal, legal. E falei, ó, tenta fazer o máximo para você participar das feiras, fazer relacionamento, né? Ele já tá providenciando. É, a feira é ótima. Semana que vem é a sign. É a sign. Qual a garantia, e pode-se sublimar o vinil? Porque a gente não gosta muito de falar de concorrente, mas tem um concorrente seu bom também, que eles têm uma linha só para sublimação, eu ainda não conhecia ainda. Você tem aí, então, qual a garantia? A garantia não é uma garantia tipo, você compra um eletrodoméstico e tem uma garantia de um ano, a garantia é, o filme é feito dentro de um processo ISO, que é um processo de produção muito firme, o filme é fornecido para mais de 50 países a nível mundo. 50 países a nível mundo. O filme é um dos filmes que tem uma maior longevidade de tempo no mercado, quer dizer, a CISER todo ano lança filmes novos, tem associação com a Roland para desenvolver filme de impressão digital, quer dizer, a garantia aí é que você tá trabalhando com um filme que é tão consistente, que é tão bem feito, que tem tanta repetibilidade, que se você trabalha com ele dentro de um processo correto, você não vai ter problema. E a outra garantia que você tem é que, pelo contato nosso estreito com a CISER, pela nossa experiência com química, com filme, com um monte de coisa, a gente tem como entender se algo tá dando errado porque é um processo produtivo ou porque é um processo de manufatura. E tendo todo acompanhamento de lotes, tendo como fazer testes em paralelo dentro do escritório, fora do escritório, com diversas empresas, a gente tem como saber que o filme realmente não dá problema. E baseado na nossa experiência de mercado e o quanto a gente fornece, é o tempo que a gente fornece, dá pra ver que o filme não tem problema. Certo. E eu adoro quando me trazem um problema porque eu tento entender o que é. Porque é a experiência, isso se chama de experiência, é o que acontece com a sublimação. Eu falo pra mim, eu passo os problemas pra mim, eu já conheço a maioria, mas, por exemplo, se o preto tá vermelho, eu já sei que é outra temperatura, pressão, né? Falar que um filme tipo um PS filme branco não colou ou que um PS filme branco saiu na lavagem, vai estar muito mais ligado ao processo da tua prensa não tá plana, da temperatura da prensa não tá plana, da qualidade da prensa, eu recomendo o Metal Nox, né, meu filho? Não é só isso, fazer manutenção, fazer manutenção, fazer manutenção, limpeza. Várias coisas que acabam interferindo no teu processo produtivo, às vezes sem que você veja e quando você vê porque você não fez realmente um acompanhamento de se certificar que aquilo tudo tava dando legal, você acaba vendo isso só na devolução do cliente. Agora, tem aí muitas outras coisas, quer dizer, o filme nosso é produzido com uma capacidade tão boa e com a colocação do adesivo no filme é tão boa que independente de você cortar esse PS elétrico no topo da tua bobina ou no fim da tua bobina, todas vão colar. Porque o adesivo ali foi aplicado consistentemente na mesma gramatura ao longo do filme. Então esse medo que as pessoas têm de descolar, se o filme descola, se o filme descola, é porque o adesivo ali dentro do processo produtivo não foi bem aplicado e é isso que gera com que na base do filme inteira, aqui você tenha pouquíssimo adesivo, aqui você tem um monte, aqui você tem a quantidade correta, aqui você não tem nenhum. Então aqui não vai colar bem, aqui vai colar muito bem, aqui mais ou menos ali não. Agora, com a mesma quantidade de adesivo sendo aplicada, independente da letrinha tá aqui ou aqui, ela vai colar. Então é uma questão de processo produtivo e da qualidade do que você tá comprando. E a gente volta àquela questão de custo-benefício, você cortou 50 etiquetas num filme que custa 100 e todas deram certo. Você cortou 40 etiquetas num filme que custa 20 e não deu certo nada, você jogou 20 fora. Exatamente. E eu falo pras pessoas que me questionam no e-mail, o público do YouTube que vê os vídeos gratuitos, Poxa, eu perdi já 10 canecas, meu, você já perdeu 10 canecas, por que você não investe no custo? Porque tem todo um processo, o cara acha que é só colocar 200 graus, 60 segundos, a caneca tá linda, né? Não é só isso, por mais que as vezes... Já perdeu tanta caneca, investe no custo, pô. Trabalha já com matérias-primas melhores, você faz a manutenção do teu maquinário. Exatamente. E você tá acompanhando pra entender que a repetibilidade tá acontecendo, isso tudo te economiza dinheiro na frente. Com certeza. Sempre economiza. E isso a gente fala no treinamento, por isso que você tem que investir no treinamento. Não adianta você comprar os equipamentos. Tem muita gente que compra os equipamentos, não tem conhecimento nenhum. E aí, o cara fica reclamando depois, fala, meu, tem que investir em treinamento antes de você comprar qualquer coisa. Sempre. E você tem que, inclusive, comprar coisa de empresas que te capacitem a trabalhar com o que você tá comprando. Exatamente. E uma brincadeira que eu faço é que o que eu vejo no mercado de pessoal que comprou máquina e foi usar a máquina porque achou que ia dar certo e tá trabalhando com uma matéria-prima que não é boa e não consegue fazer aquele processo produtivo dar certo e simplesmente abandona a máquina, é um monte. E isso é um pecado porque às vezes você investiu 5, 10, 20, 50 mil reais numa máquina e por estar trabalhando com uma matéria-prima que não é a que te atende, você acaba perdendo aquele investimento que você fez, você acaba não mais trabalhando aquilo que você achou que foi uma solução porque você não tava trabalhando com a matéria-prima correta. Exatamente. E de novo, barato saiu caro, quer dizer, não adianta comprar uma Ferrari e pôr a pior gasolina do mundo. Invista em treinamento, cara, que você vai ser bem orientado aqui conosco. Muito bem, aqui eu posso aplicar no dia, já passamos. Ele colocou aqui o que é subli-stop, não sei se ele escreveu errado, tem isso? Subli-stop não, tá correto. O subli-stop, na verdade, virou o PS subli-LT. Subli-stop era o nosso filme de recorte que bloqueava o pigmento sublimático, a migração do pigmento sublimático. E ele, na verdade, mudou de nome pra subli-LT porque LT é low temperature, é temperatura baixa. Então, foi só uma mudança de nomenclatura. Mas a linha, vamos dizer, subli-stop é a linha de filme de recorte. Subli-LT. Subli-LT. PS subli-LT. Mais uma pergunta do Jorge Luiz. Ê, Jorge, pode-se sublimar o vinil que seja o filme de recorte? Sim. A Cisa tem algum produto? Sim, sim, não. Eles acabaram escrevendo aqui, do concorrente, né? Claro, claro. Não, existe... Pra você conseguir sublimar, você necessita do poliéster. Porém, não é porque você tem poliéster que você sublima no caso dos filmes. Quer dizer, uma camiseta de poliéster, seja do fornecedor A, B ou C ou D, você geralmente vai sublimar e vai sublimar. Ok, melhor, pior, mas sublima. Filme de recorte não é bem assim. E por mais que poliuretano possa ser um poliuretano poliéster, também pode ser um poliuretano poliéter, pode ser um policarbonato, pode ser um mix desses. E, na verdade, só a base de poliéster aceitaria, nem toda a base de poliéster aceita. A gente tem um filme de recorte que é o Glitter PU, que é esse filme que é mais brilhante, esse daqui sendo o dourado. O nosso filme branco de glitter sublima, então você tem como, por exemplo, recortar essa imagem... Ah, é o do glitter, né? É o do glitter, você tem como recortar a imagem, transferir ela por 5 segundos e depois sublimar a superfície, isso é algo que pode ser feito. Nós também estamos trazendo para esse ano um filme flocado que aceita muito bem a sublimação. Novamente um processo de transferir uma base para o tecido e depois sublimar. Agora isso, vamos dizer, até um determinado ponto, é quase que uma cola. Porque você está quase que fazendo a mesma função do ABM. Quer dizer, o ABM nada mais é do que um adesivo que tem um tecido de poliéster em cima, aonde você, na verdade, está ancorando a sublimação no tecido de poliéster. Então você está fazendo o mesmo processo, quer dizer, aqui você tem uma base que consegue aceitar a sublimação e é assim que você está sublimando. Como é o caso do concorrente que tem ali, está falando que é o cetim. É um tecido, é um poliéster. É um tecido, é um ABM, vamos dizer, até um determinado ponto e a sublimação é isso também. Eu, para falar a verdade, eu não conheço esse do concorrente, que é lá da PoliTape, mas se está escrito o cetim ali, eu posso comparar que é bem parecido com o subliarte da Arte Hot. Eu não conheço o subliarte da Arte Hot, mas vai ser um tecido, vai ser um tecido dano, provavelmente mais brilhante, mas é isso. Tem um brilhante. Mas isso, na verdade, vamos dizer, não seria um filme, seria um laminado, porque é um tecido que foi acoplado a um adesivo ali. Ou até um tecido que alguém jogou um adesivo no tecido. Exatamente. Agora é outra coisa, quer dizer, o que você tem, o que todo mundo, vamos dizer assim, tem que entender, é que um filme de impressão digital como esse, onde você joga um monte de cor, essa superfície, na verdade, foi preparada para funcionar com um determinado sistema de tinta. Quer dizer, a tinta solvente funciona muito bem no PVC, porque o PVC recebe uma agressão do solvente e da tinta, ele abre a porosidade do filme, vamos dizer, para a tinta conseguir entrar e ancorar, e ele consegue segurar essa tinta no longo prazo. Então, existe aí uma compatibilidade, vamos dizer, até um determinado ponto, que é natural entre um filme de PVC e uma tinta base solvente. Tem filme de PVC que, mesmo sem uma laca de impressão digital, vai receber bem a impressão digital solvente. Por quê? Porque é uma compatibilidade química da natureza dessas duas coisas. Agora, muitas perguntas sempre são feitas se o nosso filme aceita a tinta de sublimação. A química da tinta de sublimação é completamente diferente da química, vamos dizer, de uma tinta base solvente, então, por isso que aí existe uma incompatibilidade e você não consegue imprimir com a tinta sublimática aqui em cima. E tem cliente, por exemplo, que já usou tinta pigmentada, corante, etc., para imprimir, e muitas vezes você até consegue, vamos dizer, imprimir na superfície do filme, mas quando você joga a máscara de transferência para puxar a imagem, ali, às vezes, já sai a tinta. Quer dizer, isso já é um processo que, vamos dizer, a tinta não conseguiu ancorar naquela superfície para já sair na máscara. Então, se ela já sai assim na máscara, você pode até conseguir transferir uma imagem, mas ela vai sair na lavagem. Entendi. Então, quer dizer, não é o processo correto. O interessante, vamos dizer, do sistema látex é que a látex, na verdade, ela forma um filme sobre este filme e é a boa compatibilidade, a boa adesão do filme que a látex forma sobre o nosso que dá para utilizar a tinta látex no filme. Então, quer dizer, a solvente trabalha muito bem por causa dessa agressão, vamos dizer, que ela faz no filme e a ancoragem da tinta, é isso que deixa ela lavar muito bem no prazo. Agora, esse filme, na verdade, vamos dizer, ele é feito especificamente para trabalhar com o sistema de tinta. Então, quando a gente fala que a tinta solvente é o solvente ou látex, não adianta pegar tinta sublimática, corante pigmentada, etc., e tentar imprimir, por quê? Você pode até ter algum resultado que funcione com alguma gambiarra que você fez curto prazo, mas no longo prazo não vai dar certo. Entendi. E aí você vai estar usando um filme que, na verdade, tem um adesivo que vai resistir 60, 70, 80 lavagens, mas você tem uma tinta que resiste 5. Entendi. Nós temos um desenvolvimento muito interessante esse ano, lá na Itália, mas ainda está em desenvolvimento, e a ideia da César esse ano é lançar, na verdade, um filme que aceita tinta sublimática na impressão. Oh, legal, hein? Sim. Mas aí você tem diversas outras coisas que têm que ser analisadas, porque uma vez que você joga aquela imagem que foi impressa com tinta sublimática, novamente, a tendência do terimento é sublimar. Entendi. Então, trabalhos pra frente. Porém, por enquanto, látex é com solvente e solvente. Certo. Falando do látex, já foi lançado, né? Está em fase de teste. Já está sendo comercializado também, né? A InkyMix está comercializando uma L1300, que foi adaptada com o sistema de tinta látex. Eu conheci, pessoal, mas não testei, entendeu? Não tenho conhecimento. Se a InkyMix quiser que a gente faça os testes aqui, recomende pros alunos, porque eu estresso a máquina. Sim. O que eu vi no workshop que o Eduardo fez, perto aqui de São Paulo, no aeroporto. Sim. E eu acabei vendo lá que ela está bem adaptada. Ela tem até uma espécie de um, como a gente dizia, um coolerzinho, né? Ela tem um secador. Um secador, né? Um secador pra secar essa tinta diretamente no papel, ter as impressões aqui. E eu achei bem interessante, mas tem que ter a máquina aqui na bancada do titio Alex Falcão pra testar. Sim. Pra que eu possa realmente recomendar. A máquina... O mercado de impressão digital pra esse tipo de filme é um mercado que geralmente demanda uma máquina cara pra trabalhar. Quer dizer, a melhor opção hoje de custo-benefício de uma máquina que faz impressão e recorte solvente é a BM20 da Roland. É uma máquina que custa acima de 30 mil reais. Por mais que seja uma máquina fantástica, não é todo mundo que tem a capacidade financeira pra comprar a máquina pra fazer esse tipo de trabalho. Então eu venho há quase, eu acho que dois anos, tentando trabalhar diferentes fornecedores no mercado pra tentar achar uma máquina pequena que fosse bem adaptada pra funcionar com o nosso filme. A maioria dos testes que eu fiz foi com máquina adaptada pra tinta solvente. Você tem um problema grande de hardware da máquina, porque o solvente ataca a máquina, porque a máquina não foi feita pra fazer aquilo, e eu trabalho com solvente na área química, quer dizer, solvente é uma desgraça, se você não tem algo preparado pra aquilo, o solvente vai e corrói, porque é a natureza do solvente. E nesse caso é muito difícil achar uma máquina pequena que tivesse sido adaptada de uma máquina padrão que funcionasse com solvente. O que eu vi no passado é que todas as máquinas com solvente, a tinta entupia, a cabeça de impressão entupia, e isso é um problema ocasionado por uma adaptação que não foi feita como deveria ter sido feita. Agora você realmente trocar todo o hardware da máquina pra ela suportar o solvente é algo que é muito complicado. E essa adaptação que a Inky Mix acabou fazendo é uma adaptação mais lógica, vamos dizer assim, pra trabalhar com uma tinta que ainda funciona com os filmes. Então qualquer um interessado, vamos dizer, numa solução, pequeno formato, que tá sendo desenvolvida, testada, aprovada, etc., entre em contato com a Inky Mix. Então pessoal, pra você saber mais informações, você entra em contato lá com a Inky Mix, tem o site aí, inkymix.com.br. Fala que você viu esse vídeo, quem sabe eles disponibilizam uma máquina aqui pra que a gente possa fazer realmente os testes e acabar indicando para os alunos e até vocês aqui do YouTube. É algo que é muito interessante porque hoje não tem nada, vamos dizer, extremamente acessível de máquina no mercado pra conseguir trabalhar. Isso é verdade. Eu vi a máquina, tá bem, não tá aquela gambiarra que eu já vi aí, daquelas máquinas DTG, que imprime direto com tecido, pega LMI 300, C1110, que imprime direto com tecido com solvente. Eu vi o negócio, tá perfeito mesmo. Não, tá legal. E a máquina foi feita, inclusive. Mas tem que a gente colocar pra teste estressar e tal, né? É, mas é algo que... Apesar de já estar sendo comercializada. Já estar sendo comercializada, tá funcionando, quer dizer, já fizemos amostra, testamos amostras, lá vem um monte de amostra, quer dizer, a capacidade de impressão é boa, a tinta é boa, a ancoragem é boa, é um trabalho mais complexo, por quê? Porque você não tem ali a opção conjugada de impressão e recorte, quer dizer, você tem que realmente imprimir em uma máquina e levar pra outra pra recortar. Então requer uma determinada técnica até um determinado ponto, agora a parte de impressão em si tá muito bem resolvida. Entendi. Sim. Entendi. É que o pessoal gosta muito da opinião do professor, os caras sabem que eu tenho autoridade no assunto. Então, o cara vai perguntar, a gente tá falando disso, aí, Alex, já chegou a máquina pra você, falando, eu não tenho nada ainda. Ainda não testei. Ainda não testei. E como você, eu sempre gosto de testar tudo. Exatamente, né? Porque se você testa... Porque é o nosso nome, né, cara? O nome da gente é o mais importante. Você entende melhor o que você tá fazendo. Eu acho que testar é sempre... eu acho que mais do que válido é necessário. Quer dizer, eu acho que você tem que entender sempre muito bem com o que que você tá trabalhando. Eu acho que você tem que entender as limitações do produto, o que que é diferencial do produto. E acho que também que à medida que você vai trabalhando com algo com mais consistência, você consegue fazer muito mais daquela mesma matéria-prima, porque você já entende melhor o que você tem ali em mãos. Entendi. Sim. Vamos lá. Outra dúvida do Jorge Luiz. O que é termoreflex? Termoreflex. E qual a diferença entre o Termoreflex 2000? Ah, Termoreflex... Esse eu não conheço, não. Não. Termoreflex é um filme que é refletivo. O filme que é refletivo, ele geralmente tem a vidro que é microlisado dentro do filme, pra quando você joga a luz no filme, filme refletir. Então você tem, vamos dizer, filme que é fluorescente, porque a cor do filme é fluorescente, amarelo fluorescente, verde, azul, etc. Você tem filme, a gente tem filme tanto fluorescente quanto fosforescente. O filme fosforescente é o que a gente coloca embaixo da luz por um tempo e ele absorve aquela luz pra brilhar no escuro. Vende muito pouco, mas é um filme super legal. Pra questão de moda, né? É questão de moda, pra banda de rock, pra ter nas aplicações balada, restaurante, é sempre pra breve, é muito interessante. E tem filme que é refletivo, e o filme refletivo realmente, quando você joga a luz nele, ele brilha a luz de volta pra você. A grande diferença do Termoreflex e do Termoreflex 2000, é que o 2000 foi criado dentro de um padrão de testes que atende uma norma de segurança europeia pra trabalhos externos, como, por exemplo, você sinalizar a roupa de um funcionário da prefeitura que tá trabalhando à noite na rodovia. Exatamente. Quer dizer, assim como você tem aquelas faixas da 3M que você cola no caminhão pra fazer adesivagem de segurança... Eduardo, mas eu falo isso pros meus alunos, cara. Que nem pra você, assim, comercialmente, né? Aí você fala, poxa, mas sai pouco. Mas eu já vejo, assim, como consumidor, já vejo um nicho grande, cara. Eu sei. Você tá falando aqui, eu já tô doidinha, tem a minha produção aqui, a mulher, a minha esposa, né? A Edmila só assistindo aqui, e a gente já fica assim. Então é isso que vocês têm que pensar, pessoal. Meu, tem pouca saída? Olha o que você pode ver, pegar esse nicho, né? Pessoal, o lixeiro... E a pouca saída realmente é nicho, quer dizer... Com esse uniforme... Hoje se usa muito isso pra quê? E o pessoal paga por isso. Uma adidazinha, uma calça... Exatamente. Uma calça, ou um Nike, quer dizer, tem tantas coisas interessantes que dá pra fazer com isso. Só que a pessoa entende errado. É claro. Poxa, comercialmente pra ele é ruim. É claro. Mas, poxa, se tem pouca gente comprando isso, é porque não tá oferecendo. Então eu vou entrar nesse mercado e vou abranger isso aí. Exatamente. Vou ganhar sozinho. E normalmente, quer dizer, a gente às vezes tá falando de, numa imagem como essa, você colocar um pouquinho de refletivo aqui, um pouquinho de refletivo aqui. Já agrega valor. Só pra dar aquele diferencial e aquele algo mais. Mas é isso, é usar um pouquinho de filme pra dar um diferencial. A grande diferença desses dois filmes realmente é isso. Quer dizer, é o nível de reflexão que os dois filmes têm e o nível de exigência técnica que eles atendem. Quer dizer, tanto um filme quanto um outro é feito dentro de uma norma. O filme tem um determinado índice de refletividade baseado em quanto desse microlisado de vidro você tem dele. Quanto mais microlisado for, a esfera de vidro mais brilho vai te dar, porém mais encarece o preço do produto. Tem aí refletivos e refletivos. Não é porque você jogou essa matéria-prima que dá brilho no filme, que o filme brilha. Você tem que orientar a disposição disso. Quer dizer, tem vários processos técnicos pra isso dar certo. Mas a diferença básica... E você agrega valor, né? Vamos supor que você não quer pegar um nicho, tá fazendo uma camisa personalizada. Se você vende uma camisa preta por R$30,00, coloca só um detalhezinho dourado aqui. Sim, é claro. Vende por R$60,00, R$70,00 e a pessoa paga. Porque fala, nossa, tá diferente, né? E tem como você aglomentar. Até na tua camiseta, por exemplo, jogar um refletivozinho só em um dos anos. Se não fosse a cor azul... Vou fazer isso pra aparecer lá na sign. Não, eu tô aqui, pessoal. Vamos saber onde você tá. Outra pergunta do Jorge Luiz. Brincadeira. Existe algum vinil filme de recorte? Com estraza ou pedraria? Não. Quer dizer, pelo menos não da nossa linha. Vamos dizer assim. Eu também não conheço, não. Eu não conheço muito. Quer dizer, existe um processo com estraza, existe um processo com pedraria, mas vinil de recorte não necessariamente. É um trabalho um pouco diferente. Aí já acabando as perguntas do Jorge Luiz. A gente acabou resumindo aqui, né? Nessa máquina da Inky Mix. Sim, sim, sim. Mas consigo imprimir os filmes de recorte somente em plotre ou consigo na 3 ou na 4? Nesse momento não, né? Porque só se for nessa látex, né? É realmente só se for na... Que tá em teste da Inky Mix. Porque é exsolvente, solvente... Hoje, vamos dizer, a tecnologia solvente, ecossolvente, é uma tecnologia que realmente é utilizada pra produzir grande formato e por um mercado que é tradicionalmente, vamos dizer, comunicação visual. Então, quer dizer, o motivo pelo qual tem tanta máquina no mercado de um metro, um metro e meio, etc. É porque a máquina é feita pra fazer banner, pra fazer realmente grandes trabalhos. A gente tem, inclusive, por exemplo, hoje em dia até um prédio inteiro pode ser envelopado em impressão digital. É tanto nível do que dá pra fazer. Então, quando você tá vendo, vamos dizer, um trabalho pra camiseta, pra uniforme, etc. Você realmente tá trabalhando com uma base de produto que é muito menor. Então, a grande sacada da Roland, eu acho que até um determinado ponto, foi fazer a BM20. Porque viram nesse mercado de tanto de vinil quanto filme de recorte, filme de impressão digital, quer dizer, várias aplicações que dá pra fazer com essa mesma máquina. A grande diferença que a gente tem entre um trabalho de impressão que vai ser feito, vamos dizer, numa máquina A3 ou A4, ou que vai ser feito, aí como se chama uma plotter, eu chamaria uma impressora de grande formato, vamos dizer. Porque plotter pode ser de recorte também. Uma impressora de grande formato vai te dar um software de gerenciamento daquilo que vai ser impresso, que vai ser infinita, às vezes, melhor. Que já vem com o perfil de cores, um software hippie. Exatamente. Quer dizer, vai te dar um trabalho, vai te dar um trabalho final, vamos dizer, com muito mais flexibilidade de ser algo interessante, mais bem feito, mais bonito, mais real de cor, etc. Do que uma impressora pequena. Quer dizer, o teu recurso de gerenciamento de imagem numa impressora pequena é muito menor do que numa impressora de grande formato. Então, por mais que, vamos dizer, nós possamos ter pequenas impressoras que conseguem fazer um trabalho, elas muitas vezes vão conseguir te dar um bom resultado, como foi o caso disso daqui que a gente imprimiu na látex adaptada da InkyMix. Porém, ela não vai te dar a mesma flexibilidade de, às vezes, trabalhar essa imagem como se você trabalhar numa máquina grande, que é o que você está falando também. Entendi. Bom, acabou as perguntas do Jorge Luiz, aí veio uma pergunta de um cara muito chato, cara. Esse é chato pra caramba, ele chama-se Alex Falcão e é da Comunidade Web, conhece ele? Eu ouvi falar. Exatamente, cara. Ele já cumprimentou essa parte da impressora que você está falando e ele quer saber o seguinte, qual o preconceito que essas empresas grandes têm com nós pequenos, né, que é a impressora desktop, a 4 e a 3, por que que não faz um filme de recorte para tinta pigmentada? Eu acho que não é necessariamente um preconceito, vamos dizer assim. Eu acho que qualquer trabalho, quando você inicia, é o que a gente sempre fala, vamos dizer, dentro da empresa, você tem que julgar o potencial de sucesso de algo que você faz. E quando você pensa, vamos dizer, no mercado até o que foi hoje, o produto, esse tipo de produto, sempre foi voltado, eu acho, para uma produção muito maior do que uma produção muito menor. Vamos dizer assim, no passado, quer dizer, você vendo os últimos 10 anos aí no mercado, ou até 15 lá fora, que foi quando eu brinquei, quando saiu o reality show, todo mundo quis virar os 15 minutos de fome. Exatamente. E hoje em dia, quer dizer, existe muito mais uma tendência do público consumidor de querer algo que é personalizado, algo que é só meu, e brincando na mesma vila, no Capitão América amanhã, já fiz minhas camisetas. Verdade. Não é claro, para ir para o Capitão América, e é só o Capitão América, não tem homem de ferro no nosso time. Mas, quer dizer, você quer cada vez mais se diferenciar, quer dizer, a gente vem de um mercado que anos 90 era realmente tudo padronizado, era quase que um exército de todo mundo na rua, usando a mesma coisa, no mesmo padrão, você via isso inclusive em lojas, a disposição de manequim, disposição de vitrine, hoje virou algo que é muito diferente. Então, quer dizer, esse mercado de pequeno formato, que hoje personaliza, que produz, etc., é algo que eu acho que é uma tendência mais recente do que foi no passado. Hoje, em função da disponibilidade de maquinário que você tem de ser acessível, inclusive, você tem como fazer esse trabalho mais artesanalmente do que era feito no passado. E, em função disso, eu acho que o fornecedor de mídia, vamos dizer, no futuro, vai estar muito mais orientado para conseguir fornecer para esse mercado, uma vez que o mercado tem o maquinário adequado para fazer isso. Agora, pensa 10, 15 anos atrás, sem ter uma BM20, como é que você trabalharia esse aspecto? Ou sem ter uma A3 adaptada para a sublimação, como é que você trabalharia esse aspecto? Então, quer dizer, eu acho que isso foi muito mais uma mudança do mercado, que vai acabar orientando o fornecedor para como é que ele fornece a mídia dentro de um determinado formato para trabalhar isso. E por isso que, por exemplo, quando a gente traz filmes de recorte no Brasil, por mais que a minha metragem mínima de venda seja 50 centímetros por 5 metros lineares, a gente tem um distribuidor que vende em folha A3 e A4. Exatamente, isso. Porque a folha A3 e A4, para alguém que está consumindo uma pequena quantidade de filme em muita variedade, é algo que é muito mais interessante. E eu acho, eu tenho certeza que eles faturam muito mais do que vender o rolo. Mas com certeza, com certeza. E não é só isso. Quer dizer, você tem, vamos dizer, como ter uma flexibilidade de trabalho muito maior, sem ter um investimento altíssimo de estoque para conseguir manipular aquilo. Agora, eu acho que isso tudo não é necessariamente que o grande não quer ver o pequeno, é que ainda existe um foco do grande querer fornecer para o grande em muito volume, e às vezes não ver que existe esse mercado. E é grande, hein? É enorme. Ou até ter um tempo para se adequar para conseguir fornecer esse mercado dentro da maneira correta. E olha, o que o pessoal tem falado muito no Facebook... Difícil esse Alex Falcão. Eu acompanho bastante o Facebook e as pessoas falam, por exemplo, na Fespa, que a gente acompanhou, né? E agora vai ter a saia, até mesmo do ano passado, o pessoal, poxa, mas não vou mais porque não tem novidade. Não é que não tem novidade, o pessoal está reclamando que só está a grande formato. E essa é a verdade, cara. Você chega lá e só tem plotter. Tem aí uma outra dificuldade. Quem está entrando aí, sei lá, a F1 ainda começa, a Metalnox. Daqui a pouco teve uma feira que a Metalnox só estava com lotagem. Com certeza. Agora, quer dizer, você tem aí uma situação que também é muito complicada. A gente está num momento de mercado muito difícil. Esse momento de mercado, por mais que algumas pessoas estejam sentindo hoje, já existe há um tempo. Então, quer dizer, é muito difícil para alguém que fornece produto no mercado começar, inclusive, a fornecer produto novo num tempo de crise. Quer dizer, a gente está vendo isso como oportunidade, por quê? Porque a gente tem um mercado que cresce, a gente tem um mercado que ainda não entende muito sobre o produto, que pode aprender muito mais, que pode vir a utilizar muito mais produto. Agora, numa situação de mercado difícil, fica muito complicado você fazer um investimento como fornecedor, de trazer algo novo para o mercado testar, porque você tem que fazer um investimento alto com aquilo, inclusive de marketing de início, que custa muito, e teu resultado, às vezes, acaba ficando muito longo prazo em função disso. Então, muitas vezes, eu acho que nesse momento de mercado, ou você tem a empresa que continua fazendo exatamente o mesmo, porque aquilo continua sustentando o negócio, e a visão, como a gente falou antes, é mais ou menos aquilo, ou então você tem outras empresas que pensam, pô, em função de tudo que está acontecendo, eu tenho aí uma grande oportunidade. Exatamente. Que é o que eu espero que a gente faça mais para o fim do ano lançando outros produtos. Exatamente. Com certeza. E aí, pessoal, está gostando da entrevista com o Eduardo da Text Transfer? Bom, finalizamos agora o terceiro vídeo, e vamos sugar mais conhecimento do Eduardo? Então acompanha comigo aí o quarto vídeo.